Por que será que buscar tecnologia para o brasileiro viver mais, para a gente acabar com a questão da fome no Brasil? Ele bateu no governo Bolsonaro sim, quando ele falou que vai trazer a CNN para o Brasil, tá? Então ele bateu no Bolsonaro com relação a isso, bateu em mim com relação à China, e ele não sabe o que está acontecendo aqui, eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo aqui, acabei de mostrar, então eu vou falar uma coisa, eu também achava isso que o Olavo de Carvalho falou, só que antes de falar alguma coisa, eu prefiro conhecer, ninguém está falando em assinar acordos, até porque eu não tenho poder para isso, ninguém está falando aqui em entregar o Brasil para a China, eu sou muito mais brasileira do que muita gente aí, aliás, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, diferente de pessoas que estão nos criticando e que moram há anos e anos fora do Brasil. Então, vamos por aí, tá bom?